Este vídeo é trazido até você por ninguém, porque só eu trabalho sozinho nessa desgraça. E aí, curiosidade do YouTube, tudo bem com vocês? Grandes, sementes, tá na área e hoje eu quero fazer um vídeo falando sobre a minha experiência com a Pichal. E se eu tô fazendo um vídeo falando sobre a minha experiência, é óbvio que algo deu errado, mas vamos lá, vamos com calma, devagarinho. Um passo de cada vez. Primeira coisa, eu tava com uma cadeira de escritório muito simples e ela tava me incomodando muito, porque ela fazia barulho e ela não era confortável. Teve um dia que eu passei o tinteiro na frente do computador fazendo trabalhos e aquilo fez muito mal pros meus negócios. Então eu falei, não cara, eu preciso de uma cadeira nova. Beleza, eu olhei o meu orçamento, ou melhor, eu vi todo o dinheiro que eu não podia gastar e tracei o limite. Não, posso gastar até essa quantidade aqui, senão dá muito ruim. Beleza, eu vi todas as minhas opções, decidi comprar uma certa cadeira, que ainda não é na Pichal. Só que deu ruim. Por alguma razão, a compra não aprovava de forma nenhuma no site que eu queria comprar. Então eu falei, ah, dane-se, vou ver outra cadeira e cheguei aqui na Pichal. Encontrei essa cadeira aqui, que é inclusive a cadeira que eu estou usando nesse exato momento. Beleza, eu falei, pô, a cadeira parece bonita, a cadeira é ok, tá dentro da faixa de preço que eu tava procurando. Então show de bola, tô aqui no site deles. Vou descendo aqui pra mostrar algumas coisas interessantes. Ou não tão interessantes assim. Ah, não, tem uma coisa interessante sim, porque nas avaliações aqui, eu fiz uma avaliação falando sobre o problema que eu tive. Isso foi no ano passado ainda. Ah, piadinho de ano passado. Mas, enfim, não tá aqui em lugar nenhum, minha avaliação. Porque, né, pra se precisar da pessoa, então eu achei bem. Beleza, então o que aconteceu com a minha cadeira? Comprei a cadeira, ela chegou relativamente rápido e eu fiquei, tipo, mega apaixonado pela cadeira. A cadeira é bonita, eu tava super confortável nela. Tava muito, muito, muito feliz. Até que numa bela noite, numa bela madrugada, eu lembro muito bem, cara. Eu tava jogando Overwatch. E tava... Tava meio que, não é exatamente deitado, mas tava bem... Mais ou menos largado na cadeira, sabe como você tá mega confortável jogando? E o que aconteceu? A cadeira meio que quebrou. Pois é. Ela quebrou, me jogou pra trás e eu dei um chute na minha mesa, que eu vou mostrar daqui a pouco. É uma mesa de vidro que quase destruiu tudo. Ou seja, meu prejuízo poderia ter sido gigante, porque eu perderia a mesa, perderia tudo que tava em cima da mesa. Melhor dizendo, mas meu monitor, né? Ele acabaria caindo e se eu não destruiu. Beleza, o que aconteceu então com a minha cadeira? O pé dela entortou completamente. Que nem eu estou mostrando aqui nessa foto. Como o pé entorta, a cadeira literalmente tomba. Ela até fica de lado, fica, no caso, pra trás. Por isso que ela acabou cedendo daquela forma. Aí quando você tem um pé torto assim, acaba que os outros pés todos acabam entortando também. Porque ia ficar todo mundo desalinhado. Aqui mais uma foto do pé completamente torto. Não sei se dá pra ver bem, mas como é que ela tá retorcido. Olha só que coisa lamentável. Que coisa lamentável. Eu tinha uma foto aqui da cadeira. Tá uma zona, tá menos zonada do que tá hoje, mas tudo bem. Perceba como que a cadeira tá caindo aqui pra trás. E como esses pés aqui estão voando. Tá aqui o pé completamente torto de lado praticamente. Já tava entortando esse e esse pé aqui também. Só que qual que foi a treta? Eu fiquei observando, hum, olha esse pé que eu tenho aqui de metal bonito, né. Aí eu cheguei aqui no site de vida e eles, ué, mas o pé aqui na foto na área de metal? O que que está acontecendo? Algo de errado não está certo? Então, qual foi a moral da história? E eu abri... Eu entrei em comunicação, não, entrei em contato com eles através do saco. Falando, pô, cara, deu ruim na cadeira. Eu vou ativar a garantia. E o atendimento foi super de bufo. Os caras me atenderam muito bem. E se propuseram a resolver o problema rapidamente. Me enviaram um novo pé, dessa vez de plástico, que eu espero que seja mais resistente. E até agora a cadeira está funcionando de boa. Só que pra ser bem sincero, eu fiquei meio receoso. Já não me sinto mais tão confortável, tão seguro nessa cadeira. Eu tenho o medo de que a qualquer momento ela possa quebrar de novo, sabe? É uma questão muito complicada. Pra ver que você perde a confiança, é muito difícil recuperá-la. Então eu jamais compraria essa cadeira de novo. Essa é a realidade, portanto, eu tenho ficado extremamente apaixonado nela. Mas enfim, galerinha. Esse é o meu caos com a cadeira enquanto eu ficar... Cara, é muito engraçado, cara. Os vídeos estavam quietos. Eu começo a gravar alguma coisa e começo a latir, cara. Ah, editor, termino o vídeo aí com o selo do Caneo Gameplays pra fechar, pode ser? Então é isso, galerinha. Esse vídeo vai ficando por aqui. Nos vemos em uma próxima oportunidade. Até então. Tchau. Tchau.